A Fazenda Lunga dos Coqueiros aposta em brinco com chip no manejo de bovinos. Localizada em Paulo Jacinto, uma região que tem tradição na pecuária lagoana, a Fazenda Lunga dos Coqueiros tem sido pioneira na implantação de novas tecnologias. Através de inovações tecnológicas como o brinco chipado, o produtor tem melhorado a gestão e, consequentemente, a produtividade da fazenda. Até onde a gente tem conhecimento, a Fazenda Lunga dos Coqueiros é pioneira nesse tipo de tecnologia aqui em Alagoas. Não me recordo de encontrar nenhuma fazenda que utilize isso. No Brasil, em algumas regiões, essa tecnologia já está bem difundida. E o doutor Fábio topou a ideia de, há cinco meses atrás, trazer essa tecnologia, que é uma tecnologia muito acessível. A princípio, o produtor de impacto se assusta um pouco com o valor de aquisição do brinco eletrônico, que custaria o dobro do que ser um brinco convencional, mas, como a gente já falou, ele pode ser reutilizado por diversas vezes, 10, 15 vezes, que é o caso desse brinco aqui, que foi de uma boiada que foi vendida. A gente já zerou no sistema e pode ser reutilizado. Então, como ele é reutilizado até por 10, 15 vezes, sai a 60 centavos um brinco desse e dá uma informação muito gigante para a tomada de decisão. Apesar de ser bastante semelhante ao brinco tradicional, o brinco com chip otimiza todo o processo de manejo e coleta de dados. O Fábio resolveu apostar aqui nessa novidade, nessa tecnologia, tem mais ou menos cinco meses, né, Fábio? Cinco meses. E o que é que te levou a buscar essa inovação? É questão de implantar a tecnologia, né? Hoje não dá para você desenvolver nenhuma atividade abrindo mão da modernidade, né? De coleta de dados, de rapidez e de confiabilidade, né? Principalmente, para tomar as decisões corretas. A leitura do brinco é feita através de um bastão eletrônico. É muito prático, fácil, né? Só é apertar aqui e encostar próximo do leitor. O animal precisa estar bem contido aqui corretamente. Isso. E aí ele tem um chipzinho ali que você encosta. Tem um chip e o leitor vai ler e já sai no computador, no programa. E aí quando fizer a pesagem, já automaticamente já vai para o sistema. Vamos lá fazer a leitura, vamos ver como é que é. Não é nada complicado, é rapidinho. Pronto, ele aqui já identificou o animal e vai agora para a balança. Após a leitura, o animal é pesado e todos os dados são transferidos para um sistema de gestão. E ali sai o peso do animal. O animal vai pesar, quando estabilizar a balança eletrônica, 492 quilos. E o que é que a gente observa aqui? Quando a gente identifica o animal, a gente já sabe como é que está sendo o ganho de peso desse animal. A média de ganho dele está 886 gramas. Se a gente comparar com a média do rebanho, de várias categorias, ele está 67% a mais de rendimento do que o rebanho total. Esse manejo serve para a gente identificar indivíduos que estão ganhando mais e a gente fazer lotes de manejo para ter um giro mais rápido da boiada. O sistema também facilita as auditorias. Se vocês observarem aqui, até o momento passou cinco animais aqui. A partir do momento que eu faço a leitura e ele identifica, já vem para seis. Então, além de controle de manejo, a gente consegue também fazer uma auditoria dos animais. E isso é muito confiável. Diminui riscos de também roubos em fazenda. Uma vez que as pessoas que cometem esse tipo de situação começam a ter medo de cometer esse tipo de furto aqui na fazenda, uma vez que os animais são identificados eletronicamente. Então, essa auditoria pode ser feita até sem a presença do proprietário, né? Que ele vai, o gado passa aqui pelo sistema, pelo brete, pela balança e imediatamente o sistema já transmite os dados e a internet. Esse controle é essencial para que o produtor possa definir qual a melhor estratégia para o rebanho. A gente ainda tem fazendas que fazem esse controle em lotes e não de forma individual. Quando a gente adota um sistema de identificação, independente se seja brinco eletrônico, brinco convencional ou até mesmo marcação a fogo com ferro, isso tem um ganho de informação muito grande para a tomada de decisão da fazenda. Quando o doutor Fábio topou a ideia de inserir aqui na fazenda os brincos eletrônicos há cinco meses atrás, a gente teve um ganho também na nossa mão de obra. Uma vez que a gente demorava uma manhã para pesar e anotar os lotes, hoje agora aqui em 20 minutos a gente pesa 100 animais, bem tranquilo. A média na verdade está sendo 30 segundos por animal, entre identificar e pesar. Então a cada um minuto você trabalha com dois animais aí. É mais rápido então a pesagem e o controle? Além de ser mais rápido, mas o ganho maior é a confiabilidade na informação. Uma vez que se fosse por leitura visual, pode ter um erro de leitura ou até mesmo um erro de anotação. Aqui o bastão ele lê exatamente qual é o número do animal e aí de forma tranquila a gente só faz inserir aqui o peso, que é dado na balança eletrônica. Tomar a decisão certa, na hora certa, faz toda a diferença no bolso do produtor. O sistema permite que eu faça aqui a contabilidade da melhor produção de arroba por vendedor. Ou seja, eu compro bezerro a diversos fornecedores. E o sistema me permite rapidamente saber qual é o bezerro do fornecedor tal, ou fornecedor Y, que rende mais aqui na nossa propriedade. Então, na hora de comprar, eu vou priorizar, obviamente, o bezerro daquele vendedor que teve um maior ganho de peso aqui na fazenda. Na prática, esse sistema é o vale quanto pesa? É o vale quanto pesa, né? Você tem mais dados e com isso você toma decisões que no final vão resultar no aumento do lucro da propriedade. Pesar menos ou mais no bolso faz diferença? Muita diferença, porque o lucro da pecuária já é muito pequeno. Então, você melhorar um pouquinho esse lucro está em tomar a decisão certa na hora certa.